O Ondaka O Ondaka surgiu como ideia em 1998, numa altura em que o país vivia um momento de conflito armado. Foram concebidos na perspectiva de dar voz às comunidades e minimizar a cultura de medo. Tivemos realmente uma visão, uma ideia que um processo de reestabelecimento dos assentamentos no plano alto estava preciso um mecanismo para ouvir as comunidades e as opiniões delas. Um dos projetos que tivemos na altura, a volta da promoção da alfabetização, principalmente das mulheres naquelas comunidades, também cruzou com o interesse de ouvir as vozes das próprias comunidades. Uma ideia que foi partilhada através de uma consulta na região da África Austral, umas experiências em Zimbábue, na África do Sul, sobre projetos de mídia comunitária, onde as comunidades foram envolvidas na própria produção de jornais e mídia local. Produziu a ideia de lançar um piloto de um programa de mídia comunitária, de um jornal comunitário, onde as populações, novamente alfabetizadas, podem também ser envolvidas com jornalistas comunitários, para partilhar as suas experiências de guerra e também dos processos e os problemas do reassentamento e de reintegração. Então, várias ideias cruzou para realmente produzir o projeto do UNDACA. Este projeto de publicação comunitária surgiu na altura como um projeto para encorajar as pessoas das comunidades a escreverem sobre as suas experiências, a escreverem sobre a sua cultura, a utilizarem a sua língua materna, portanto, no caso é o UNBUN, portanto, isso era um projeto no Ampo, na província do Ampo. E, então, o projeto iniciou por fazer uma série de recolhas de histórias individuais, de histórias de pessoas. Algumas eram histórias à volta da guerra, outras eram histórias à volta do esforço individual num ambiente de muita dificuldade. e, como resultado desse processo de recolhas, acabou por ser produzido um livro, uma coisa que, infelizmente, levou-nos muito tempo, nós também éramos ainda principiantes nesse processo, mas, mais tarde, decidiu-se que seria interessante publicar um boletim e esse boletim é exatamente o UNDACA. Na primeira fase, foram criados quatro grupos comunitários, Lossambo, Samacau, Vilinga e Nzaje, que fizeram como atividade inicial pesquisas de escuta económica e, por último, a recolha de historiais individuais, esta última que deu origem a um livro com o título Palavras da Comunidade. O projeto Rosas da Paz, que nós denominamos a voz da comunidade, que, mensalmente, traz ao público um boletim denominado UNDACA. As comunidades têm estado envolvidas num processo de pesquisa. Elas vão buscar informações sobre os problemas e as necessidades que as comunidades enfrentam. Como cada senhora trazia a sua história, contava a história na sala, Então, vimos que isso temos que escrever para não um dia a notícia não nos passar de ideia. É dali onde iniciamos a escrever. Quando a direção pensou de fazer um jornal que pertence às comunidades. Então, é de onde nasceu o jornal UNDACA, que as comunidades falavam a língua nacional em Umbundo e também este jornal trazia daquilo que eles também explicavam na sua língua nacional em Umbundo. Nós somos três grupos, dos quais temos um grupo de pesquisadores, temos um grupo de peça-teatro, temos um grupo de professores e também temos um grupo cultural. Mediante esses grupos, fez-se uma pesquisa, da qual, onde saiu o resultado, fazer um papel, um documento que entra no UNDACA, para ver se com esse UNDACA nos resulta qualquer coisa. Então, graças a Deus, vimos que o resultado no UNDACA nos resultou a construção, ou nos resultou o pedido ao governo para a nova construção, para minimizar a criança fora, ou para minimizar a criança na rua. Com isso, nós levamos muito pela UNDACA, porque agora cresceu, nem só a criança que está a aprender nessa escola, mas sim, além disso, ainda os adultos, que entendem muito mais a língua nacional, o mundo, que sai nesse tal UNDACA. Então, constituiu-se também novas escolas de adultos, assim como onde lecionam as mamãs, os papás também recebem aula na língua portuguesa, assim como língua nacional, um mundo onde se extraiu no jornal UNDACA. Também no mesmo jornal UNDACA vêm contos, os mais velhos mandam nos contos, mandam provérbios, e nós publicamos, e as crianças gostam de ouvir os contos dos mais velhos. Analisadas as perspectivas, um dos resultados encontrados deu-nos como indicador a existência de muita informação nas comunidades que devia ser publicada e partilhada com as entidades do governo, daí o surgimento do Boletim Comunitário com o nome UNDACA, que em português significa palavra, escolhido pelas próprias comunidades. Sabe que as comunidades têm muitos problemas, têm muitas dificuldades, e então nós tentamos levar ao conhecimento dos nossos leitores esta gama de dificuldades e problemas que elas atravessam. Por exemplo, nós aqui, atrás deste recito, tinha um montão de lixo. E o que aconteceu? Nós vimos, temos umas... a organização nos deu umas máquinas fotográficas, tiramos, levamos num boletim, para o nosso espanto e admiração, não passamos mais de duas semanas, aquela notícia mexeu com as pessoas do direito. Automaticamente enviaram um aparato de carros até no sítio onde tinha montoros de lixo e removeram. Nesse caso, isso contribuiu grandemente por essa informação. Sem boletim, sem boletim, era impossível isto acontecer. E o mais engraçado é que, para além de se aperceberem dos problemas, as mesmas também já ganharam capacidade de apontar possíveis soluções. E, para mim, um dos aspectos mais importantes ainda é que as mesmas comunidades hoje já são capazes de se dirigir às instâncias competentes para cada tipo de problema, negociar com as autoridades locais as formas da solução desses mesmos problemas. Ao longo desse tempo, o Undac foi mudando algumas comunidades. Algumas comunidades tiveram benefícios com o Undac, de coisas publicadas, ganharam algumas infraestruturas, como escola, posto médico. Algum desses grupos comunitários ganharam um mérito de influência com as suas administrações graças ao Undac. Graças a elas, as comunidades, é que nós conseguimos produzir o Undac. Elas dão uma grande contribuição, uma grande colaboração, principalmente nas notícias. Basta dizer que a página de notícias é toda ela praticamente feita elaborada e elaborada pelos elementos integrantes das comunidades que trabalham connosco. Nós aqui recebemos o material, fazemos a devida refinação e damos o tratamento jornalístico para que ela possa chegar com algum entendimento, com alguma qualidade, aos nossos leitores. Nós pensamos que o Undac tem estado a cumprir um papel altamente importante do ponto de vista de se levar a comunicação às grandes comunidades. E neste caso particular, queremos referir às comunidades rurais. É um complemento neste momento da atividade de comunicação social pública. Eu dou um exemplo concreto, por exemplo, é o caso do grupo do quilômetro 25. Acho que há anos atrás havia uma tendência, se calhar iam perdendo as suas terras, mas eles fizeram uma força através do boletim, e a informação passou e acho que isso respondeu positivamente e hoje têm de volta as suas terras. Hoje, o NGTUAMURAJAPOTORU e o AXEDIRGAKATCHOKINA CHOLOSI. E a gente vai lá no LILIA KOLOSI. O que eu vou dizer que o NGTUAMURAJAPOTORU é o NGTUAMURAJAPOTU e o NGTUAMURAJAPOTU E o NGTUAMURAJAPOTU E o NGTUAMURAJAPOTU e o NGTUAMURAJAPOTU O NGTUAMURAJAPOTU A gente não pode fazer a gente, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.